Pessoal, boa tarde. Eu estou aqui, vou ensinar para vocês como que vocês monetizam o novo vídeo de vocês no novo YouTube. Você vai aqui, você vai aqui, você vai aqui na canetinha, está vendo a setinha na canetinha? Você clica aqui em cima, vai aqui ativar e depois salvar, vídeos por vídeos. Esse vídeo já está valendo, está vendo? Vou ensinar outro, outro vídeo como faz, levanta aqui no cantinho, aí vai aqui, está vendo pessoal? Aqui na canetinha, clica aqui, ativar, ativar, vai aqui e salva. Esse vídeo está monetizado, esse também, vamos lá. Vamos deixar ele valendo dólar. Como é, está vendo? Pessoal, aprenda aí, se vocês me seguirem, eu vou ensinar a vocês tudo certinho. Está vendo? Beleza? Um abraço.